Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente, presidente Sarney, dizer que ocupo essa tribuna na função de senador e de senador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Não estou aqui a esta tribuna na função de líder do governo. E gostaria de destacar, senhor presidente, a importância do Senado da República no equilíbrio federativo e na preservação dos valores democráticos em nosso país. Democracia é, sem nenhuma dúvida, de todos os regimes e de todos os sistemas de governo. Mas a democracia pressupõe a existência de um Estado democrático de direito. E falar de democracia no Brasil e falar do Estado democrático de direito é falar um pouco da responsabilidade que o PMDB e o presidente José Sarney teve na redemocratização do nosso país, na construção do Estado democrático de direito do Brasil. E veja, senhor presidente, que coincidência. O momento em que se discute a eleição do novo presidente do Senado é o momento em que o Senado agradece a vossa excelência pela execução de um mandato no Senado da República em que, mais uma vez, o espírito democrático, mais uma vez a capacidade conciliadora, mais uma vez a capacidade de construir na divergência, o consenso possibilitou o Senado da República neste último bienio alcançar grandes vitórias para a estabilidade econômica e para os avanços nas políticas sociais de nosso país. O Brasil comemora, no dia de hoje, o menor índice de desemprego dos últimos dez anos. E esta Casa, ao contrário de dar a mim um sentimento de vergonha, dá a mim um sentimento de orgulho, porque esta Casa ajudou o povo brasileiro a alcançar o menor índice de desemprego dos últimos dez anos. É com este sentimento e com o sentimento de que nós vivemos um Estado democrático de direito, em que todos temos os direitos assegurados e, mais do que isso, temos o direito à ampla defesa e que ninguém pode ser prejulgado e condenado sem que antes exerça o seu legítimo direito de defesa. E aqui, no caso, senador Renan, vossa excelência, foi julgado pelo Senado da República numa legislatura na qual eu não pertencia como senador da República. E vossa excelência foi inocentado pelo Senado da República. Portanto, aqui não se discute e não trata-se de uma eleição em que há dois candidatos em condições diferentes. Não. Engrandece esta disputa o senador Pedro Tax. Mas vossa excelência, senador Renan, representa neste momento a vontade do Partido Democrático do Movimento Brasileiro, o PMDB. E representa pela maioria absoluta dos seus membros. E que, portanto, vossa excelência, vem para esta sessão como candidato que respeita a proporcionalidade, como candidato que traz para cá o desejo de dar continuidade a esse espírito de democracia, este espírito de consenso e este espírito do debate. Inúmeras vezes, nesta casa, já divergido o posicionamento do nosso querido líder Renan Calheiros. E pude divergir porque esta é uma casa da democracia. E é com esta consciência ampla e com o reconhecimento de que vossa excelência tem experiência e que vai fazer com que esta casa possa avançar, que nós estamos hoje no PMDB, aqui, mais uma vez, concluindo um trabalho e uma participação histórica do nosso partido. O PMDB não prejulga. O PMDB faz pelo país. O PMDB não se envergonha. O PMDB trabalha. Mas o PMDB tem consciência de que nada fará se não for em aliança com o povo brasileiro e em alianças com as diversas siglas partidárias do nosso país. Quero aqui, portanto, congratular o Senado por esta capacidade, senhor presidente, que vossa excelência traz na condução dos nossos trabalhos. conclamar os senadores para esta maturidade e desejar tanto ao ilustre senador Pedro Taques quanto ao ilustre senador Renan Calheiros sucesso nas suas empretadas e dizer que a democracia e no Estado Democrático Direito aqui estamos, de cabeça erguida, para indicar o voto ao senador Renan.